Acidente com morte registrado hoje e foi aqui na nossa região. Rafa, em que cidade aconteceu? Wagner foi em Brasilândia do Sul, sentido a cidade de Assis-Chateaubriand. Foi um gravíssimo acidente. Uma das pessoas acabou sendo jogada para fora do veículo. Ela foi localizada a pelo menos 250 metros do carro. Essa pessoa acabou morrendo ainda no local. Se trata aí de um senhor que seria morador da cidade de Brasilândia do Sul. Outras três pessoas ficaram feridas, inclusive com gravidade. O helicóptero de resgate foi acionado para essa situação. Esse acidente foi hoje à tarde. Então, como eu disse, entre as cidades de Brasilândia do Sul e Assis-Chateaubriand. Aqui na nossa região, essa é uma rodovia bastante preocupante também. Faz o link ali, né, Rafa? Entre Brasilândia do Sul, Assis-Chateaubriand e Palotina, usada por muitos moradores. Infelizmente, palco de tragédia. E já, já.